Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Não sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente por favor pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos tempos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Não sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Com a chuva que caiu Oh gente por favor pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos tempos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim Chuva, traga o meu benzinho Ou preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim